Meditação assistida para a construção de um Merkabah, uma nave, espaço ou temporal. Previamente, acenda uma vela. Coloque um incenso. Diminua a intensidade da luz. Coloque-se num local onde tenha privacidade. Sente-se, deite-se, relaxe. Comece a tomar consciência do processo de respiração. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. Inspirar. Pausa. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirar. Pausa. Cinco, quatro, três, dois, um. Inspirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirar. Cinco, quatro, três, dois, um. Mais longo agora. Inspirar. Inspirar. Pausa. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirar. Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Entregar o corpo, a mente. Entregar a tensão. Entregar os pensamentos, as emoções. Imaginar que estamos fora do nosso corpo. Lentemente, desligando os cordões que nos ligam à matéria do nosso corpo. Sentindo, cada vez mais, a energia do espírito. Desligar. Desligar. Entregar. Confiar. Entregar. Confiar. Confiar. Sentir. Que somos nuvens. No céu. Viajando. Ao sabor. Dos ventos. Leves. Elevadas. Constantemente. Mudando. De forma. De velocidade. E de direção. Imaginamos o corpo, lá em baixo. Vamos subindo. 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 O céu. E sermos, então, essas nuvens que deslizam ao sabor dos ritmos da vida. Entrega. Entrega. Confia. Entrega. Confia. Entrega. Sente o deslizar da tua energia. Sente a tua energia a deslizar. Entrega. Confia. Confia na entrega. Vamos elevar um pouco mais a nossa essência, a nossa energia. E vamos chegar ao espaço, ao cosmos. onde estamos rodeados de estrelas, de planetas, de constelações. Sentimos-nos espíritos puros, deslizando. Por entre os raios de luz que vêm do sol e das outras estrelas. Que vêm refletidas pelos planetas do nosso sistema solar. Pela lua. E nesse momento, sim, então, imaginamos dois triângulos. Um, virado para cima, para o interior da galáxia, em direção ao buraco negro central da nossa galáxia. Outro. Outro. Debaixo do primeiro, mas apontando para o planeta Terra, para o coração da Madrecita Gaia Pachamama. E vamos, com a nossa energia espiritual, juntando os dois. O de cima, o de baixo, o de baixo, o sol, criando uma estrela de vida que começa a brilhar, começa a reluzir. E quando se juntam as duas, quando se juntam os dois triângulos, quando se juntam as duas formas geométricas, então criamos uma estrela de David de seis pontas. Uma apontando para o centro da galáxia, a outra apontando para o coração da Mãe Terra. Uma faz o enraizamento, a outra faz a ligação ao espaço-tempo. Temos dois pontos na estrela, que apontam para o sol, para receber a sua energia. E vamos sentir, então, essa energia a construir o Merkavah. Temos outras duas pontas, do lado oposto, que apontam para a Lua e recebem o reflexo da Lua do Sol, depois de ser processado pelo nosso terceiro olho, pela nossa intuição, pela nossa magia. E essas duas energias, essas duas fontes de energia, a amarela que vem do Sol, a prateada que vem da Lua, começam a rodear a forma geométrica da estrela de David, da estrela de seis pontas. E começa a dar-lhe uma forma tridimensional, e ela começa a girar sobre si própria, enquanto cresce, enquanto se amplia. E vamos, então, imaginar o Merkavah, que é nada mais, nada menos, Uma estrela de seis pontas, na sua terceira dimensão. E a energia dourada e a energia prateada, envolvem, então, o Merkavah, e começam a preparar a sua ascensão para a quarta dimensão, com um movimento de rotação sobre si própria. E também, começa a fazer um leve movimento de translação, tal como o planeta Terra, rodando sobre o seu próprio eixo, mas mudando a forma para onde as suas pontas apontam. E vamos imaginar a nossa energia no centro desse Merkavah. E, ao entrarmos nessa energia, fazemos a ligação à quinta dimensão, à dimensão da magia, do espírito, à dimensão do sonho, do astral. E sentimos o nosso espírito a integrar totalmente a sua forma geométrica. Somos uno com a estrela, com o Merkavah. Começamos a sentir as linhas que unem as suas pontas, nas suas diversas cores, nas suas diversas gradações de cor, intensidades, luminosidades, e todas as cores do universo agora compõem o nosso Merkavah. Nós somos o Merkavah. Vamos criar agora uma esfera, uma bola de sabão translúcida que protege o nosso Merkavah e tal como uma bola de sabão. Esta também é translúcida, com milhares de cores que refletem todas as outras como um diamante. E então sentimos-nos em movimento, em paralaxes, em todas as direções. O nosso Merkavah, nós, como Merkavah, rodamos sobre nós próprios a energia de velocidades e estonteantes. A esfera roda também, protegendo-nos. E agora, recebemos a energia do Sol, sentimos aquele calor, aquela energia a entrar, a aquecer a nossa esfera, com o Merkavah no centro. E olhamos para o centro da galáxia, para o buraco negro que cria a vida, de onde vem a vida, alimentada pelo Sol. E começamos a sentir um funil, uma espiral a ser criada na sua direção. começamos a sentir o nosso Merkavah, começamos a sentir nós próprios o nosso Merkavah, a viajar em direção ao centro da galáxia, atraído pelo buraco negro. Começamos a sentir a velocidade a aumentar cada vez mais. linhas que nos rodeiam. Aquilo que eram as estrelas, aquilo que era o brilho das estrelas, tornam-se agora linhas que riscam o espaço à frente, o espaço ao lado, o espaço atrás, o espaço acima, o espaço em baixo. e começamos a rodupear, rodupear essa espiral que vai apertando cada vez mais, que vai absorvendo todas as cores, todas as vibrações. E nós entregamos e confiamos. Entregar, confiar. e é um momento que a luz desliga. Ficamos em total e absoluta ausência de luz. Estamos no centro do buraco negro. Estamos em paz, tranquilos, absorvendo a energia cósmica divina deste momento. Vamos apreciá-lo um pouco. abenco, 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 or lacuna, em paz, Se inscreva no canal. 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 Vamos imaginar o momento a que queremos aceder as nossas memórias, nos nossos registros akáshicos. Vamos imaginar a emoção, se não conhecermos o momento, vamos imaginar a emoção a que queremos aceder. Pode ser uma emoção mais densa ou uma emoção mais elevada. Podemos querer recuperar energia de um ponto do espaço-tempo, das nossas vivências extratemporais nos passados, nos presentes ou nos futuros. Podemos ir nutrir a essência do nosso espírito a momentos bons ou reciclar, recuperar a energia nos momentos mais densos. É uma escolha que fazemos agora. Vamos, então, imaginar o momento que queremos recuperar. Ou então simplesmente a emoção que queremos sentir para resgatar ou para regenerar ou para nutrir. E aluguros no firmamento negro, no interior deste buraco negro, uma pequena luz vai começar a vibrar, vai começar a chamar a nossa atenção. Essa pequena luz começa a vir na nossa direção, criando um túnel de luz, uma luz imensa, uma luz poderosa, uma luz com uma cor que só nesta dimensão existe, só nesta dimensão é perceptível. E nesse túnel de luz que foi criado na nossa direção, vem alguém, vem um ser que nos vai acompanhar nessa viagem. E esse ser é o nosso guardião dos registros akáshicos. Pode ser um guerreiro, pode ser um guerreiro, pode ser uma maga, pode ser um ancião, uma anciã, pode ser um animal de poder, pode ser simplesmente uma energia, uma cor. É aquilo que o teu sentir criar. E esse guardião vem até ti e tu dizes-lhe a qual memória, a qual registro, a qual emoção queres aceder e porquê. E esse ancião, esse mágico, essa maga, essa anciã, essa fada, esse cavaleiro, essa rainha, te perguntam o porquê. E se estás preparado? Preparada. Para aceder a esse registro. E se ele sentir que sim, ele permite-te a entrada nessa luz. Se ele ainda não sentir que sim, vai-te pedir que regresses a outro momento. Medites sobre o poder que vais alcançar a ultrapassar este desafio. E quando entras, quando segues no caminho da luz, quando o guardião, ou a guardiã, te permite entrar nesse registro, tu entras nesse mundo da luz. E aí sim és acompanhado, és acompanhada. Por esse ser que te veio receber e que te vai proteger e que te vai guiar durante essa viagem. E vamos dar aqui, então, algum tempo para que essa viagem aconteça. Ou então, se ainda estás na fase de percepcionar a resposta do guardião ou do guardiã, aproveita também para meditares e para reforçares a tua energia para que seja permitida a entrada nesta dimensão, neste portal do espaço-tempo. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E agora, regressamos ao ponto de entrada da luz, onde o nosso guardião, da nossa guardiã, nos entrega e se despede de nós. E sentimos-nos a ser puxados para o nosso Merkabah. Voltamos a visualizá-lo, a senti-lo em nós. Nós somos o Merkabah. Os nossos irmãos e irmãs de luz, que nos limpem, que nos levem aquilo que já não nos pertence, aquilo que já não é nosso, aquilo que já não faz parte da viagem, a nossa existência atual. Sentimos esse processo de limpeza, com todas as cores do arco-íris entrando no nosso corpo. Entrando no chakra, entrando no chakra, entrando no chakra, e tal como duas serpentes funcionando acima e abaixo entre esses dois chakras, limpando, protegendo, retirando implantes, larvas, pensamentos negativos, obsessores. Tudo aquilo que já não nos pertence. E é colocado tudo no exterior da nossa esfera e elevado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos seres de luz, que o levam para reciclar em amor universal. E nesse momento sentimos o Merkabah em movimento, voltando à saída do buraco negro. E neste momento o buraco negro transforma-se num buraco branco. E é a luz de toda essa energia branca desse buraco que nos impele. Através das linhas de luz, das estrelas, que lentamente deixam de ser linhas e começam a ser novamente pontos, à medida que a velocidade do nosso Merkabah diminui. E voltamos à posição inicial, à posição onde temos a ponta da estrela de cima, apontar para o centro da galáxia, a ponta da estrela de baixo, apontar para o coração da Mãe Terra. As duas pontas do lado esquerdo apontando para o Sol e as duas pontas do lado direito apontando para a Lua. E então o nosso Merkabah começa a diminuir a sua velocidade, começa a diminuir o seu movimento, até que estabiliza. E lentamente vai regressando à sua forma bidimensional, unidimensional. E as duas formas geométricas, os dois triângulos, começam a afastar-se novamente. O triângulo com a ponta apontada para a Terra desce e o triângulo com a ponta apontada para o centro do Universo, Sol. E nós regressamos lentamente ao planeta Terra, a Padre Chamama, que nos acolhe, que nos abraça, que nos faz sentir em casa. E começamos então a sentir o nosso corpo abraçado por Padre Chamama, para a Madrecita. E neste momento começamos a sentir o corpo a ser energizado, as mãos, os braços. Podemos tocar-nos, podemos sentir a matéria do qual somos feitos. Esta matéria, que um dia vai voltar a ser estrela. O nosso sangue vai voltar a ser oceano. Os nossos ossos vão voltar a ser rochas. Nossa carne vai voltar a ser terra. E a nossa respiração vai voltar a ser ar. Somos feitos do pó das estrelas. E ao pó das estrelas o nosso corpo irá regressar. E o nosso espírito encarna e entra dentro deste corpo, desta nave, do espaço material, do espaço humano, desta encarnação que escolhemos. Podemos abrir os olhos, observar o nosso redor, sentir os aromas, as cores, as vibrações, os sentidos. Agradecemos em profunda gratidão tudo aquilo que o Universo nos traz, tudo aquilo que o Universo nos leva. Tudo aquilo que o Universo nos faz experienciar na sua forma divina. Nós somos os olhos do Divino. Nós somos os sentidos do Divino. O Divino sente-se através de nós. E vamos dar agora algum tempo. Podemos manter os olhos abertos. Ou podemos então aproveitar e deixar os olhos novamente, para adormecer, e usufruir deste momento de relaxe, tranquilidade, de fusão com a energia do Universo. Entrega, confia. Entrega, confia. Entrega, confia.